Olá pessoal, bom dia, boa tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, como sempre. O vídeo de agora é um ficção de debate de anime especial de São de Domingo, é um... não é bem óbvio, é filme mesmo, né? É um filme antigo da década de 80, que o nome dele é um tanto diferente também. Talvez até excêntrico, né, pra um nome, mas faz sentido com a proposta do filme, que é Onzinin Iru. Em inglês parece que fica como They Were Eleven, Onzinin Iru, eles eram onze. Esse filme aqui, ele é baseado em um mangá, eu não conheço a obra, ele tem uma hora e meia, e eu não sei ao certo... deixa eu ver aqui numa anime list. Esse mangá, ele é um mangá curto, tem um volume só, quatro capítulos, é um tipo de mangá... é... de história fechada, né? Bem, é um one-shot, né? Então, ele foi lançado em 75, 1975, ele foi lançado numa revista, eu acho, em quatro capítulos, né? E depois de 75, ele foi adaptado em filme, na década de 80, em 1986. Qual a história dessa singela obra, por assim dizer? Tem até um ar muito retrô, cara, o mangá, cara, é muito estranho, vou gravar a tela pra vocês verem. Bem diferente do normal, assim, a arte dele é estranha, olha isso, cara. É bem... bem meio que copiado de Star Wars, né? Mas, ao mesmo tempo, com uma pegada meio onírica, é... bem, eu não entendi essa capa aqui. Mas, enfim, é uma obra antiquada, por assim dizer. Tem aqui outras possíveis sequências do mangá, no caso, né? Que é essa obra aqui, Zoku Onzinin Iru, Higashi no Shihei Nishinotowa. É uma obra de um volume também, três capítulos, continuado em 76, 77. Essa parte aqui, que é a segunda parte da aventura, não tem adaptação. Eu suponho que não tem adaptação, tá? Mas essa primeira parte, que é lançada em 75, tem. E a adaptação é esse filme aqui, que eu falei pra vocês, com vocês, no começo do vídeo, né? Esse They Were Eleven. Eu vou falar a verdade, eu fui fisgado por esse filme desde o começo. Ele tem uma boa consistência. Ele já começa bem, ele começa introduzindo um cenário um tanto instigante. É uma prova, né? Uma prova de... de mérito pra você se tornar um grande político, um grande, digamos, burocrata. Um acadêmico em alta estima, né? Como se fosse o Itamaraty. Itamaraty no Brasil é a prova dos diplomatas. Essa prova, ela forma pessoas capacitadas pra comandar. Generais, diplomatas, comandantes em si, né? Ela é formadora de... é uma prova pra você ir pra um curso de especialização em formar-se como líder, por assim dizer. Só que um líder supremo, tá? E aí, nesse cenário especificamente, a humanidade já tá no espaço, na galáxia, em vários planetas, né? Alguns planetas alienígenas conquistados, outros que se tornam simbiose com humanos. Muitos humanos que também mudam a sua natureza humana em outros planetas. E juntam um monte de gente pra fazer essa prova como se fosse a FUVEST da vida, o ENEM da vida. E alguns passam, né? Os 700 melhores passam. E dentre esses 700 melhores, é lançado... Se eu não me engano, 700 naves... Não, não é... Não, são 100 naves. É lançado 100 naves. Cada nave contém 10 integrantes que venceram e estão ali na segunda fase de eliminação, terceira fase de eliminação. E esses... essas naves específicas, elas vão... É... digamos... É muito... como é que era mesmo? Acho que é isso mesmo, era 700... 700 que passaram? Ou 100 que passaram? Não, não, não. Acho que é 100 que passaram. Eu não lembro se é 100 ou 700. Perdão, minha memória é meio ruim. Mas de todo modo, isso aí é só circunstancial, não é tão importante. Mas depois que eles estão nessas naves de 10 tripulantes e tal, são os 10 pessoas que conseguiram chegar nessa fase final, entre aspas, da prova. E aí eles são comandados por voz, né, a ser certos comandos. Eles são comandados por voz a sair no espaço, a encontrar uma nave perdida no espaço, a entrar nessa nave e aí começa a prova. E parece survival, mas não é survival, sabe? Ele tem uma vibe de survival, mas ele, na verdade, ele é... Ele é um pouco mais aventura, um pouco mais ficção científica de mistério. Ele é mistério, não survival. E aí você vai descobrindo qual é a sacada desse teste. Porque é um teste que não visa matar o participante, mas visa provar que ele tem fibra e merece, através de um monte de dinâmicas internas dentro dessa nave específica, que é uma das... São várias missões, né? Não sei se são todas iguais, né? Então pode ter missão divergente, diferente. Mas dentre essas missões, os protagonistas, a gente segue apenas um grupo. Desses 700, a gente segue um grupo de 10, digamos, cursistas, vestibulandos por aí. Vestibulandos, os vestibulandos, os 10 vestibulandos que estão na prova e tal. E aí são esses caras aqui, ó. São homens, né? Na verdade são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E o narrador tá como décimo. Tá faltando gente aqui, tá? Tá faltando membros da tripulação aqui. Infelizmente o Marimilist não é perfeito quanto a isso. Aqui tá faltando... Ó, por exemplo, o Vid... O Vidmaner não estava entre os outros aqui, né? Vocês podem ver que o Vidmaner foi chutado. E aqui tem também o Gunnigas. O Gunnigas é importante também. Ele é um cara extremamente importante, na verdade. Ele é muito importante porque ele foi chutado. Enfim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Tem... Tá faltando um ainda. Deixa eu ver se eles não trocaram ninguém aqui no meio da briga. Eles trocaram o Amazon. É, aqui não tem o Amazon. O Amazon foi chutado. E aqui tem o Amazon. Então o Amazon é o décimo primeiro membro dessa... Aqui você tem nos dois charts, você tem a equipe completa, por assim dizer. O Amazon lá e aqui tem o Videmir, Videminir e o Gunnigas, que são importantes, tá? Esses aqui são os concorrentes, então. E eles saem numa missão de ficção científica e mistério. E a ideia deles é sobreviver por quantos dias mesmo? Acho que é um mês. Não, é mais de um mês. Eu acho que é 60 dias. Eles têm que sobreviver por 60 dias. Eu acho que é 60 dias numa nave abandonada no espaço. E vai mostrando as facetas de alguns personagens. O Lane é um cara que tem um poder telecinético de previsão de futuro. Ele tem sanciência. Ele tem sanciência de instinto. O instinto dele é extremamente afiado. O Gunnigas, ele é um ciborgue reorganizado corporalmente. Devido a civilização dele está entrando em decadência e as pessoas estão morrendo de uma doença. Ele é alguém que está sendo, no corpo dele, testando uma teoria para ver se ele consegue propagar a própria espécie. Ele como protótipo, como cobaia. Para propagar a própria espécie e salvar a espécie e fazer ela ter longevidade de novo. O Chaco é bem secundário. O cara que... O Amazon, ele tem umas habilidades diversificadas com alguns objetos. Eu não lembro quais. O Doricas é um braço esquerdo. Um cara muito fiel. E ele é fiel principalmente ao King Mayan. Que é um... Um cara que vai virar rei. O Doricas, ele também é da nobreza. Só que ele é um dos ralés. Ele é tipo um nobreza que não vai pegar o reino. Ele é só um dos membros da nobreza. O King Mayan é o rei mesmo. Ele vai virar rei no planeta dele. O Totem é de escanteio. O Dolph é bem escanteio. Tem o apelido que jogam para ele. Tem uns apelidos das pessoas. O Glenn é extremamente importante também. Ele faz um par muito legal com o Vidmenir. O Vidmenir, ele é um cara... Zen. Sábio. Muito sábio. Muito centrado. Então, cada um tem uma característica. Não dá para trabalhar 100% cada característica dos personagens. A Fro é extremamente interessante. Porque ela é uma pessoa andrógena. 100%. Por que andrógena 100%? Porque ela não é nem homem e nem mulher. Ela tem na tradição da cultura dela. Um rito de passagem. Que dependendo de certas características ali de... De como nasce, né? Se é o primeiro membro da família nascer, vai ser homem. O segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. É tudo mulher. E é poligamia, né? É um reino de poligamia. Então, cada homem tem um harem no país dela. No planeta onde ela vê. E, no caso, ela não quer ser mulher. Ela quer ser homem. Só que ela não é a primeira filha. O primeiro filho do casamento. E ela não quer, de maneira alguma, ser mulher. Porque homens são muito mais evoluídos. E têm status. Evoluído no sentido de cultura, né? De serem privilegiados. E na cultura dela, eles são privilegiados. Ela não quer ser mulher porque ela não quer ser parte de um harem. Submissa a um... Ela já tem até um casamento marcado, né? Ela é uma filha secundária. Então, ela não tem essa autonomia de decidir se quer ser homem ou não. Só que ela vai fazer essa prova pra mostrar que ela é agora uma das... Um dos fodásticos, né? Dos caras que passaram na prova, né? E daí, quando ele passa... Ele e ela, né? Porque é ambíguo. Aí ele pode escolher o próprio sexo. O gênero que ele vai definir, né? O seu destino, né? Porque agora ele tem renome. Vira um grande general. Um diplomata. Uma coisa assim. E o Lane, ele é um cara que tem um passado interessante. Ele... Ele é um sobrevivente de uma nave que... Entrou em apocalipse, né? Ele é um dos pouquíssimos ou um dos únicos sobreviventes que tem imunidade também. Há uma espécie específica de doença, que é parte do plot da série. E ele tem um arco bem legal de contar o background dele, né? Que conta lá, digamos, o flashback, por assim dizer, da história dele. E a história dele de sobrevivente tem a ver com as dinâmicas de grupo, né? Porque o rei e alguns outros personagens começam a caçar e pensar que o Lane é o décimo primeiro integrante da nave. Porque são dez pessoas que deveriam estar na nave. Mas tem onze. E esse é o mistério. Tem onze pessoas. Alguém entrou a mais. Quem é essa pessoa? O que ela quer? Entendeu? Tem toda uma dinâmica. E é essa parte do mistério bacana, tá? E é bem interessante como isso é construído na história. Ou como vai meio que... Você fica meio perdido. Você não sabe quem é quem ali. Quem que tem interesse. Você fica se perguntando. Alguns personagens são meio apagados. Outros são meio suspeitos. Ao mesmo tempo que a gente não pode desconfiar do Lane. Porque ele é meio que o protagonista principal. A gente desconfia dele. E a Fro é altamente desconfiável. A Fro é... Tipo assim... Eu nunca confiei nesse híbrido aí. Ela é muito ambígua, né? Ele e ela é muito ambígua, né? No decorrer da obra como um todo. E... Aí você vai vendo. O Doricas é complexo, assim... Não é fácil. O Gunnigan você fica com o pé atrás em alguns pontos também. Porque ele dá um suporte grande pro Lane. Ele é quase um parceiro. Um grande amigo do Lane. Em grandes momentos. O Vidmenir ele é muito zen, assim... Não dá pra duvidar muito dele. E a graça desse anime é você ver a missão dele sendo desenvolvida. É uma missão do Sky-Fi muito bem construída. Enquanto eles vão investigando, né? Esse décimo primeiro membro. E tentando sobreviver. Porque eles estão numa rota de aquecimento. Eles saíram da órbita da nave deles devido a uma explosão. E eles estão numa órbita de aquecimento da nave. Eles precisam mudar a órbita da nave. E ao mesmo tempo que mudar a órbita da nave. Conseguir sobreviver pelo tempo mínimo. Que é a missão. Eles têm que ficar no espaço por um período específico de tempo. Por uma quantidade de dias. Se eles passarem por esses dias. A missão é concluída. Se eles desistirem no meio do caminho. E tem um botão lá. Que é o botão da desistência. Literalmente o botão da desistência. Eles fracassam e abandonam a missão. E eles conseguem suportar por quantos dias? Uns 40? Eu não sei quantos eram o total. Mas eles suportam assim. Faltava uma semana. Ou uma semana e pouco. Para eles terminarem a missão. Acabei de dar spoiler, né? Mas é muito interessante. Como toda essa dinâmica deles vai se desenvolvendo. E são personagens que funcionam, sabe? Juntos. É uma galera bem assim. Tem até filme desse negócio. Mas é a obra em si, né? O mangá e o anime. Ou anime. Estou falando do anime. Não das live acting da vida. Que isso aí não interessa. Mas só tem homens ali, né? O anime e ambíguos, né? Os ambíguos, no caso, são dois. Eu não falei mais. Tirando a Flo, que é ambígua. O próprio Vlad Menir. O Vlad Menir. O Vlad Menir também tem essa ambiguidade. Ele não é homem e nem mulher. Mas ele é homem, na verdade. Mas na origem dele, ele poderia escolher. Através dos hormônios. Uma coisa assim. Em qual corpo ele estacionaria. Ele seria homem ou mulher. De acordo com os hormônios que vai desenvolvendo na vida. Se não me engano, ele direciona para homem, tá? Então, são uma coletividade aqui de pessoas. Todos querendo passar nesse teste para ser o governante. Ou fazer o curso de governante, de líder. E se tornar uma pessoa lendária, né? No caso, o rei quer reinar no reino dele adequadamente. O outro lá quer salvar o povo dele, né? O Ganygas quer salvar o povo dele. Cada um tem o seu objetivo. O Doricas quer ser um grande... Ai, eu não lembro o que ele quer ser. Mas ele é importante. E no fim do filme, mostra o destino de todos, tá? Mostra o que aconteceu com cada um. E vai construindo a relação dos personagens. As tramas, as traições. As agressões, as agressões um contra o outro. Os acertos e erros. A manipulação que, principalmente, o protagonista. Que é o Lane, sofre várias vezes. Ele manipula duas, três vezes. E essa manipulação se torna ele completamente suspeito. E é estranho que essa manipulação aconteça com ele. Porque ele é o único que imune do vírus. E eu cheguei a suspeitar dele por um tempo. E é um vírus que vai se despertar de acordo com um gatilho específico. E esse despertar do vírus é acidental. Nem a equipe que fez a prova queria que isso acontecesse. E eles têm que lidar com situações ímpares. Consertar a nave. Acertar as estratégias. Se organizar entre eles. Descobrir coisas. Entre inúmeras coisinhas. Cada um tem uma habilidade. Apesar de não ser focado nas especificidades de todos. Porque é muito pouco tempo de filme. Dá pra ter uma aceitação do grupo como um todo. E as dinâmicas de caça às bruxas também. Porque ficam caçando quem é o culpado. Quem é o décimo primeiro. Ela é suave. E ela não atrapalha a obra. Ela engrandece a obra. E depois você descobre quem é o décimo primeiro. Não vou falar que isso não perde a graça. Também você descobre todo o plot e panorama. E o despertar das resoluções dos conflitos. E o desfecho de todos os personagens. Que é bem interessante também. Porque mostra sucintamente cada destino de cada um deles. E aí é uma trama bastante café com leite. Bastante feijão com arroz. Mas muito satisfatória. É um aninho muito satisfatório. É gostoso de ver. A trilha sonora e a ambientação é interessante. Os personagens são interessantes. Os conflitos são interessantes. As dinâmicas de mistério. E os elementos de desafio são interessantes. São desafios nada complexos. Não é nada surreal. Nem diferentão. Mas é tão agradável. É um negócio tão satisfatório. É tão... É bom. É uma coisa de 80. De 70, 80. Mas ela é jovial. Ela tem uma energia positiva. Ela tem um carisma muito grande. E é um contexto de mistério muito agradável. Sabe? E você fica muito fisgado no filme. Eu vi esse filme aqui sem nem sentir que estava vendo. Então foi um filme muito agradável para mim ver. Então por esse motivo eu recomendo. Não é lá grandioso. Não tem nenhum tipo de... Sei lá. Não é um sci-fi. Ou um cyberpunk. Nem nada disso. Não é uma coisa inovadora. Em nenhum sentido. Mas é competente. E é uma história bem contada. Você termina a obra lendo assim. Falando. É uma história bem contada. É satisfatório. Então eu recomendo. Esse tal de Onzininiru. They are 11. Eles eram 11. E assim. Realmente. Eu gostei. Não tem muito como dizer que não também. Já dei todos os indícios de que eu gostei bastante. O personagem melhor é a Flo. A Flo ou o Flo. O Flo é o mais marcante. Porque tem uma característica... Uma identidade muito forte. Os outros são mais apagados um pouco. Mas o Flo dá um destaque muito grande. Outro personagem que se destaca bastante é o Gunnigas. O Gunnigas é muito carismático. Ele tem toda uma história trágica e tal. É bem interessante. E o Lane. Ele é muito ambíguo. Você não consegue confiar nele. Isso é interessantíssimo. Mas ao mesmo tempo que você não confia nele. Porque ele é um personagem ambíguo. Ele tem uma aura de... Digamos... É como eu posso dizer? De redenção. Um projeto de redenção durante o filme. Ele vai se redimindo. Ao mesmo tempo que ele vai se afundando. Ele vai se redimindo. Então é um personagem que é bem utilizado. Muito bem utilizado. E você fica suspeitando do cara mesmo. Ele não dá para você saber o que está acontecendo ali até o último momento. É um anime que não entrega rapidamente o resultado. O que é positivíssimo. Porque você fica sem saber o macete do negócio até o fim do filme. E quando eu entrego o macete do negócio. Que é o desfecho. É bem satisfatório. É bem satisfatório mesmo. Então eu gostei. Gostei bastante. Como eu falei aqui durante esse tempo. Estou cortando aqui o compartilhamento de tela. Recomendo para você esse filme. Que eu vi. Gostei bastante. Não tem muito o que eu falar. Já repeti isso várias vezes. E bem. É isso pessoas. Acho que é mais ou menos o review. É um... Tem muito mais o que eu falar. Obrigado pela presença. E até a próxima aí no fim de semana. Com mais um filme aí. Que eu pegar aqui para ver. Provavelmente também Antigal. Vou ver umas coisas mais antigonas também. Que é bacana de ver coisas antigas. É bem da hora. Eu gosto. Acho bacana. Porque dá um contraste com as coisas novas. Mas é... Essa linguagem antiga é legal. Às vezes. Às vezes é um fracasso. Mas dessa vez acertou. Acertou direitinho. Então é isso aí. Valeu aí pela presença. E falou galera.